E aí seres humanos, tudo beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Com toda certeza, uma palavra que não pode faltar dentro da discografia do BTS são referências que fazem suas músicas se tornarem mais completas e profundas. Eras como Wings e Love Yourself são exemplos disso e que acabam enriquecendo positivamente a discografia dos meninos. Sabendo de todos esses fatos, no ano de 2019, após a passagem da era Love Yourself, o BTS atingiu um ponto determinante para avançar rumo a um amadurecimento mais complexo e intenso. E assim chegamos a Map of the Soul. Map of the Soul ou Mapa da Alma é, na verdade, o nome de um livro originalmente publicado no ano de 1988 pelo Dr. Murray Stein. Nessa obra, o autor vai detalhar, da forma mais simples e didática possível, as teorias de um grande teórico do campo da psicologia, Carl Jung. Ok, a gente já sabe que, na verdade, o Map of the Soul é um livro. Mas quem é esse tal de Carl Jung, Roberto? O Carl Jung foi um psiquiatra suíço responsável por fundar a psicologia analítica, que explora a importância da psique individual e sua busca pela totalidade. Por consequência disso, o seu trabalho acabou influenciando diversas áreas da psicologia, como a antropologia, a filosofia e também a teologia. Ok, Roberto, isso é muito a processar, mas afinal, o que é a psicologia analítica? Esse termo foi criado pelo próprio Carl Jung com o objetivo de compreender o indivíduo em sua totalidade, e que nós, que somos o sujeito, sofremos interferências dessa coletividade. Ou seja, a psicologia analítica tem como objetivo ter uma visão mais ampla do indivíduo, dos seres humanos, e de que forma esses aspectos socioculturais da sociedade nos afetam e nos influenciam durante o nosso desenvolvimento. Dentre seus inúmeros estudos, alguns termos ficaram bastante conhecidos, e com certeza, se você é arma de carteirinha, você já deve ter ouvido falar sobre eles, sendo eles, self, persona, sombra, animas ou animus, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E todos esses estudos podem entrar dentro do conceito da palavra arquetipo, que é um termo utilizado para representar padrões de comportamento, sendo eles de um personagem ou de um papel social. Stein disse sobre Jung em seu livro o seguinte, abre aspas, Desse modo, são os processos e elementos desse mar de mistérios da psique humana, apresentado por esses teóricos, que passaram a dar vida ao que representa o Map of the Soul do BTS. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Obviamente eu não sou um profissional da área da psicologia, então se eu estiver errado em alguma informação, por favor, podem me corrigir aqui nos comentários, que eu estou sempre aberto ao diálogo, eu estudei bastante para realizar esse vídeo, espero que vocês gostem com muito carinho. Ok Roberto, você já contextualizou bastante, mas afinal, o que é esse mapa da alma? De acordo com Stein, em um dos trechos do livro, ele conceitua dessa forma o mapa da alma, abre aspas, Dentre todos os arquetipos estudados por Jung, a gente pode perceber que, dentro da era Map of the Soul, três deles foram muito aprofundados, sendo eles Ego, Persona e Xero. De acordo com Stein, Ego é um termo técnico cuja origem veio de uma palavra latina que significa eu, que dão significado ao mesmo fenômeno, ao núcleo da personalidade consciente do indivíduo. O indivíduo em sua totalidade, ou seja, por completo, ele pode ser definido como sendo composto pelo corpo, mais Ego, mais Inconsciente, mais Centro. E a esse fenômeno, a gente pode chamar de individualidade. Ao Ego mais o corpo, podemos chamar de pessoa, ou seja, quando estamos nos referindo a uma pessoa, na verdade, estamos se referindo a essa dupla Ego mais corpo. A pessoa, ela não é a mesma coisa que indivíduo. A pessoa é uma expressão ou manifestação da individualidade ou indivíduo. Então, em outras palavras, vamos voltar aqui para o português, né? Porque para... senão vocês vão desistir do vídeo já. O que podemos dizer é que aquilo que a gente vê na pessoa, o seu corpo e sua personalidade, é apenas uma porção visível da sua individualidade. Ou seja, às vezes a gente acha que é um indivíduo completo pela nossa personalidade e por como a gente é, mas na verdade isso é uma informação totalmente errônea, porque tem muita coisa dentro de nós que, se a gente for parar para pensar, nem nós mesmos nos conhecemos. Nessa imagem que eu coloquei aí na tela, a gente pode visualizar de maneira mais didática como ficaria a relação do indivíduo com o mundo externo. O mundo externo, ele se refere a tudo que está fora do indivíduo, como as pessoas, animais, natureza, objetos, entre outras coisas. E também dessa maneira, podemos chamar de mundo interno tudo que está dentro do indivíduo. Se considerarmos isso aqui, a pele humana, como divisor entre o mundo interno e o mundo externo, e caminhamos em direção ao centro, teremos então o corpo humano, ego, inconsciente e centro. E também podemos dizer que o principal mediador entre o mundo interno e o mundo externo é a dupla corpo e ego. O que que fala outro ego mesmo? Pera aí que eu tô dando spoiler já. Se olharmos o ego mais de perto, podemos perceber que ele é o centro da personalidade consciente, mas que também possui dois componentes muito importantes, sendo eles a persona e o xero, a sombra. A persona é o nome dado, a máscara que a gente desenvolve para a gente se adaptar na sociedade. Durante toda a nossa trajetória como ser humano, a gente acaba desenvolvendo papéis para nos relacionar com a sociedade, como papel de pai, mãe, filho, estudante, professor, terapeuta, enfim, diversos. E o nome persona se refere à máscara usada pelos atores no teatro grego antigo, onde eram tratados os dramas universais do ser humano. Portanto, não eram relativos aos dramas pessoais e individuais. A máscara, ou persona, portanto, era uma estratégia para a pessoalidade do ator dos dramas universais representados. A persona, ela mascarava, ou escondia, as características pessoais que se anulavam diante das características típicas do coletivo. E o que eu quero dizer com isso? Que esses papéis sociais que a gente cumpre diariamente, a gente cumpre eles porque estamos vivendo em sociedade, mas isso não quer dizer que isso representa a nossa personalidade por completo. E muitas das nossas características da nossa personalidade não são aceitas pela sociedade. A sociedade é complexa, é complicada, a gente sabe como é que é. E isso faz, ainda menos, a gente querer nos mostrar, representar exatamente a nossa personalidade e quem realmente somos. E, além do mais, às vezes a nossa personalidade não corresponde às expectativas daquele grupo social que a gente precisa entrar, precisa participar. Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba não sendo nós mesmos diante dos papéis sociais que nós cumprimos diariamente dentro da sociedade. E aí, esse ato, esse ato da gente ocultar isso para a sociedade, a gente guardar isso para nós, é levar toda a nossa personalidade para a sombra, para o xero. Muitas coisas que talvez sejam boas para nós, mas não para o todo, para a sociedade ou para grupos sociais, nós acabamos reprimidos, reprimindo isso e jogando para a sombra. Agora que estamos a par dos arquetipos usados pelos meninos na era Map of the Soul, podemos entrar de cabeça e submerger pelo sexto mini álbum de estúdio dos meninos, Map of the Soul Persona. A primeira faixa do mini álbum se chama Intro Persona e ela já vem para levantar esse conflito diante dos meninos, as suas personas. Cantada por Kim Namjoon e contendo o sample da intro do mini álbum School of Affair de 2014, a música aborda a questão de identidade e o que constitui quem você é. E embora o Namjoon não tenha certeza de quem ele realmente é, ele está tentando descobrir a si mesmo e a sua identidade. Quem sou eu? Uma pergunta que tenho feito durante toda a minha vida. Uma pergunta que eu provavelmente nunca encontrarei a resposta em toda a minha vida. Durante o vídeo de Persona, a gente pode perceber que o Kim Namjoon, ele é abordado em quatro personas diferentes, sendo eles Kim Namjoon, o ídolo Kim Namjoon, o rapper e o líder. O Dr. Stein, ele participou de um podcast que ele acabou analisando muitas músicas do Map of the Soul. E nesse podcast, falando um pouquinho da intro persona, ele acaba ressaltando que em muitas das partes da intro, o Namjoon acaba falando, Onde está a minha alma? O Dr. Stein, ele acabou achando isso um aspecto bastante interessante. Por qual motivo? Porque o Carl Jung, durante a sua trajetória, ele escreveu um livro denominado Red Book, ou Livro Vermelho, né? Traduzindo aqui pra vocês. Nesse livro, o Carl Jung, ele retrata a sua jornada pessoal de desenvolvimento psicológico. Mas a forma como o livro se inicia, é o ponto em questão aqui. O Jung, nesse livro, ele começa dizendo que se viu em um deserto, e lá ele chamou, Where is my soul? Onde está a minha alma? Como Namjoon também pergunta na intro persona. E ele relata que repetiu esse chamado até ouvir uma resposta de uma voz. Uma voz de uma figura feminina com quem ele começa um diálogo. A alma. Já irei chegar nessa parte, mas um outro detalhe, ainda falando sobre o Red Book, que eu prestei muita atenção e que eu fui perceber muito depois, é que se a gente for prestar atenção, nos episódios de Love Yourself, Highlight Rel, podemos perceber que o Jin, em uma das cenas, está lendo um livro vermelho. Fazendo justamente referência ao Red Book. Muito interessante, né? Eles pensam realmente em tudo, ó. Big Hit está de parabéns. E agora, voltando para essa parte da alma, né? Essa resposta que o Carl Jung teve, dessa figura feminina, é a resposta que a gente pode caminhar para a segunda música do disco. tanto do álbum Persona, quanto do Seven, que é Boy With Love. Nessa faixa, segundo a interpretação do Dr. Stein, é como se houvesse surgido uma resposta, como o Jung teve em seu relato. Uma resposta da alma, representada e projetada nessa figura feminina. O que nos leva também ao papel fundamental da cantora House, tanto para a música, como para o M.V. E essa resposta, ela desperta uma celebração do poder transformador do amor e nos leva a apreciar as pequenas coisas dos processos que vivenciamos diariamente. Como muito bem indica, o nome original em coreano, que está aqui na tela porque eu não sei pronunciar e não vou... eu não vou... não vou... correr o risco. Que seria Um Poema para as Pequenas Coisas. Ao percebermos o título Boy With Love, nós não podemos deixar de lembrar da música do School Lover Fear de 2014, Boy In Love. Durante o podcast, o Dr. Stein, ele também pontua o uso muito cuidadoso e específico das palavras IF, que seria com, e IN, EM. Quando se está em love com alguém, estamos basicamente possuídos por uma emoção e uma projeção que colocamos sobre a outra pessoa. É aquele amor jovem e descontrolado que a gente não tem maturidade, a gente segue mais nossos sentimentos, mais nosso coração do que a nossa mente, sem pensar nas consequências dos nossos atos. O que acaba fazendo o nosso ego se tornar escravo dos nossos sentimentos. Por outro lado, o Dr. Stein relata que quando estamos with love, ou seja, com amor, estamos muito mais no controle da situação, o que é um claro sinal de um ego ou uma personalidade com uma postura mais madura. A terceira faixa do mapa da sua persona é Microcosmos. O título Microcosmos faz referência à antiga filosofia grega do Microcosmos, que estuda a relação harmoniosa de cada indivíduo em paralelo ao restante. A música carrega um entendimento bastante antigo, que é que cada ser humano é um microcosmo que reflete o macrocosmo, sendo esse último o universo, a totalidade de todas as coisas, inclusive nós. Assim, o Microcosmos é o nosso mundo interior. O Dr. Stein, também no podcast, ele falou a respeito de um sonho que Carl Jung vivenciou. Ele tinha visto uma estrela refletida na água, e quando ele observou isso, ele entendeu que ele, na verdade, ele que era a estrela, ou o microcosmo, ou o macrocosmo em relação ao universo. E essa percepção de que nós temos um mundo interior consistente com a totalidade do mundo exterior é essencial, sobretudo quando estamos falando do tópico da persona, pois quando estamos presos a ela, dependemos das outras pessoas refletindo o nosso valor e não temos uma percepção de nós mesmos para além daquilo que os outros nos fornecem. No entanto, com a percepção e exploração desse mundo interior, nós adquirimos um senso de valor que vem de nós mesmos, dentro de nós mesmos. Nós brilhamos da nossa própria maneira. Brilhe, sonhe, sorria. Vamos iluminar a noite. Brilhamos apenas por quem somos. Essa música é uma expressão da personalidade se tornando livre da persona, ou seja, o seu caminho para se encontrar, você se tornar você mesmo sem fingir ser algo que você não é por estar vivendo em sociedade. Cada um de nós é um indivíduo total. Estamos todos conectados uns aos outros. Somos mais de 7 bilhões de estrelas, sendo parte de um todo e o nosso destino é nos tornarmos nós mesmos. E essa é a grande mensagem que podemos observar e escutar em Microcosmos. A quarta faixa do Map of the Soul Persona é Make You Right. E tanto a letra dessa música quanto o MV são particularmente interessantes. Porque na maior parte do tempo é uma animação retratando a jornada de um rapaz que passa por cenários e circunstâncias desafiadoras e difíceis. Mas que prossegue devido ao apoio e à existência uma vez mais dessa figura feminina. É claro que Make You Right se destina a ARMYs que tem sido um com o BTS por meio de tudo o que já enfrentaram. Além disso, tanto a letra da música quanto o vídeo dela possuem muitas referências à obra de Josh Campbell denominada A Jornada do Herói. Analisando a música e o vídeo sobre a psicologia junguiana a gente pode observar que o personagem está passando por um momento de luta e angústia em meio à sua jornada. No caso, a sua jornada para o seu interior. Diante disso aparece essa figura feminina. E acredito que um comentário tecido pelo Dr. Stein no mesmo episódio do podcast seja relevante aqui. quando ele disse que descobrimos nós mesmos também em outros e através de outros. Em outras palavras, nós descobrimos a nossa alma também em outros e através de outros. Por isso, o que é interior e exterior acabam meio misturados e conectados. Como, por exemplo, na animação na qual a figura feminina está, ao mesmo tempo, fora do personagem. Representando ARMYs, por exemplo, e com, dentro e sobre ele. Como quando ela se transforma numa capa para protegê-lo. Então, Make Right é uma música bastante fascinante contando essa jornada da gente se aprofundando e se aventurando pela psique. Por isso, o Namjoon diz em um dos seus versos me deixa abrir agora esse mapa. Esse mapa que é você. Por esse motivo, os meninos e nós mesmos nessa jornada desse vídeo estamos prosseguindo para desvendar um território incrível. A alma. Na sequência de Map of the Soul temos Home, uma das minhas músicas favoritas. É muito, querida. Essa música é muito, mas muito boa. E a quarta faixa do álbum ela retrata como ARMY. É como um lar para eles, né? Quando eles estão se sentindo tristes, solitários, cansados, eles sabem que podem contar com o fandom ao lado deles. O Dr. Stein comentou que também achou muito interessante o uso do termo Mikasa na letra. Eles poderiam ter utilizado na letra outras opções como My Home, My Place ou até mesmo uma palavra em coreano ali pra, sabe? Deixar coesa, dar a coesão lírica. No entanto, Mikasa, de acordo com o Dr. Stein traz essa ideia de maior aconchego, né? Calor. Assim, muito além de estabelecer um lugar que seja o lar deles, os meninos cantam sobre alguém que é o lar deles. No caso, novamente, estão se referindo ao fandom. Por outro lado, em vários versos, os meninos, eles trazem essa ideia de retorno. Como, por exemplo, quando eles dizem a porta que eu saio é porque eu tenho um lugar para retornar mesmo que eu parta agora. Isso também pode estar tanto relacionado à jornada do herói que eu comentei aqui no início da análise, como também uma jornada interior dentro deles mesmos. A penúltima faixa de Map of the Soul Persona é a música Jamais vu. Jamais vu é uma expressão em francês que significa jamais visto. Ou seja, enquanto o déjà vu é sentir algo que já foi visto ou já aconteceu, jamais vu é a sensação de que algo familiar é completamente desconhecido. Acontece quando nos deparamos com um lugar ou uma situação conhecida ou recorrente na nossa vida mas temos a sensação de que não a reconhecemos. E eu fico pensando deve ser uma sensação bastante estranha. Eu não me recordo de ter jamais uma na minha vida ou simplesmente eu posso nem ter percebido. Estou bem mas não estou bem e eu digo para mim mesmo que estou acostumado com isso mas dói como se fosse a primeira vez. A música fala como podem acontecer contratempos e erros durante a nossa trajetória mas o que importa é a gente seguir em frente. Continuo me machucando por causa dos erros que repito 50 mil vezes. Com uma pegada bem dramática a canção jamais vu analisa a tendência de repetir os mesmos erros. Juntando esse conceito com a letra a gente pode compreender que essa música fala sobre experiência que enfrentamos mas parece que não aprendemos com elas. cometemos os mesmos erros tropeçamos de novo e de novo e temos que lidar com os mesmos problemas novamente como se fosse a primeira vez. Por isso olhando sobre uma perspectiva junguiana podemos dizer que essa canção fala de certo modo sobre o que Jiang chamou de complexos. Para entendermos um pouco sobre o que estamos falando eu vou citar uma passagem do livro que eu acho muito interessante que o Dr. Stein falou um pouquinho sobre isso então abre aspas imaginemos por um momento que a psique é um objeto tridimensional como o sistema solar a consciência do ego é a terra terra firme é onde vivemos pelo menos durante as nossas horas vigens o espaço o espaço ao redor da terra está cheio de satélites e meteoritos alguns grandes outros pequenos esse espaço é o que o Jiang chamou o inconsciente e os objetos com que primeiro nos deparamos quando nos aventuramos nesse espaço são o que ele chamou de complexos os complexos o inconsciente é povoado por complexos foi esse território que Jiang explorou inicialmente em sua carreira como psiquiatra depois deu-lhe o nome de inconsciente pessoal complexo então resumindo todo esse essa enrolação é um objeto do nosso inconsciente e de acordo com o Stein ele pode ser composto de imagens associadas a memórias congeladas de momentos traumáticos que estão enterrados no inconsciente e não são facilmente acessíveis para a recuperação pelo ego são lembranças reprimidas dessa forma as relações psicológicas que usualmente temos em relação aos complexos são exatamente o tema da música Jamais Vou entramos nas mesmas situações e reagimos da mesma forma mesmo sabendo aonde isso vai levar cada vez é doloroso como se fosse a primeira vez e nos arrependemos novamente isso se repete continuadamente até que uma intervenção quebre esses ciclos do complexo ou seja Jamais Vou representa a determinação que devemos ter de nos manter no caminho do desenvolvimento psicológico e da nossa jornada interior embora caímos muitas vezes lutar contra os nossos complexos faz parte de qualquer jornada de crescimento e amadurecimento com o passar do tempo talvez possamos reconhecer os nossos complexos nomeá-los e talvez diminuir o número das nossas quedas assim algo importante que os complexos e Jamais Vou nos ajudam a entender é que a vida psicológica que existe em nós sempre será repleta de luta para que possa haver amadurecimento nenhum de nós jamais será perfeito e está tudo bem porque a perfeição não existe mas o que realmente importa é que a gente se torne consciente de tudo que faz parte de nós de todas as nossas partes de todos os nossos tons Dionísios é a última faixa do mapa da sua persona e essa música ela fala sobre celebração mas como também o rompimento da persona o deus Dionísio era conhecido como o deus da libido e influenciava diretamente na fertilidade é um dos mais importantes deuses da religião e mitologia grega conhecido como Baco na história romana deu origem ao nome de uma festa chamada bacanal essa celebração era proibida por conta do consumo excessivo de álcool orgias e situações desagradáveis na antiga religião grega o deus Dionísio é considerado o deus dos ciclos vitais festas e atividades relacionadas ao prazer material insanidade ritos religiosos teatro e do vinho pois tinha conhecimento no preparo mas principalmente na intoxicação e além disso ele tinha poder para criar outras drogas extremamente poderosas o Dionísio ele era guardião daqueles indivíduos que não se sentiam partes da como posso dizer da sociedade convencional por causa disso ele representava tudo que era anormal caótico inesperado perigoso e principalmente fora da razão humana vocês já ouviram falar em senso comum? os meninos querem dizer nessa canção que a gente não pode ignorar o nosso lado Dionísico é necessário que reconhecemos e tornemos consciência de ambos os lados porque assim um novo aspecto de personalidade pode ganhar forma e assim a gente pode se sentir mais livre para ser quem somos de verdade a obra de arte brilhante no cristal transparente a arte é como álcool você fica bêbado quando toma porém mais importante do que isso essa música fecha o álbum com a ideia de que apesar das pessoas variadas de idol ou artista do BTS aos olhos do público são suas próprias percepções de si mesmos que alimentam o que eles fazem então seres humanos essa foi a análise de Map of the Super Persona espero que vocês tenham gostado ainda teremos bastante análise dessa era então fiquem ligados aqui no canal espero que tenha sido bastante nítido para quem ainda não entendeu essa era então esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por ter me acompanhado até aqui espero vocês na parte 2 muito obrigado e falou tchau